Olá pessoal, aqui Tony Rodrigues, além da notícia. Os professores da rede pública estadual estão em greve há 100 dias, porque o governo do estado se recusa em repassar o reajuste de 33,24%. Depois de não ter repassado os valores de 2019, de 2020 e de ter repassado um pequeno montante relativo ao rateio de 2021, o governo agora se recusa também e vem se recusando continuamente a fazer esse repasso, alegando não ter recursos em conta para garantir, não ter recursos orçados para garantir esses pagamentos do magistério. Mas tem dinheiro para fazer show com o Safadão, tem dinheiro para convocar grandes artistas nacionais como o Maite Proença para fazer campanha aqui no Piauí a favor do Lula, do senhor Wellington Dias, do Rafael Fonteles, contra o presidente Bolsonaro. Para isso tem dinheiro, para irrigar emendas parlamentares... O que você está colocando aqui nos comentários que não está recebendo notificações do... Não acredito que você é... Dinheiro para irrigar emendas parlamentares de deputados estaduais aliados, para que eles coloquem no sentido de fazer esses shows gigantescos, Foram quase 2 milhões de reais em apenas uma semana para shows com cantores de projeção nacional, shows de forró. Todo mundo falou no show do Gustavo Lima, todo mundo falou do Zé Neto e Cristiano, mas ninguém fala na imoralidade que está acontecendo aqui no estado do Piauí. Bom, nós temos aqui uma informação que mostra que outras categorias funcionais do estado do Piauí decidem entrar em greve, ou poderão entrar em greve. Inicialmente, eles fazem um movimento de paralisação. Posteriormente, se necessário, se o governo não cede pela sua reivindicação, aí eles podem iniciar o movimento grevista. A informação, ela é das forças policiais do estado, da polícia civil. Sindicato dos Policiais Civis de Carreira do Estado do Piauí, SimPolp, numa união de esforços com entidades representativas dos cargos da polícia civil. Sindepol, que é o Sindicato dos Delegados de Polícia, Apocep, Associação dos Policiais, Apecom, bem como convergindo interesses com os representantes dos médicos e servidores públicos do estado do Piauí, que são os médicos que trabalham na perícia, são os médicos legistas, na construção de uma pauta única, comum e específica, no maior interesse desses dois importantes segmentos de trabalhadores, aí ele faz aqui uma convocação de Assembleia Geral para a próxima quarta-feira, a partir das quatro horas da tarde. Em primeira convocação, com maioria absoluta dos sindicalizados. Às cinco da tarde, em segunda votação, com metade mais um dos filiados, e às cinco e meia da tarde, em terceira e última convocação, com qualquer número de presentes. A Assembleia Geral será presencial e realizada no auditório do Sindicato dos Médicos do estado do Piauí. Foi enviado um ofício para o governo do estado, com uma minuta de projeto de lei, em que a governadora Regina Souza se comprometeria a enviar essa documentação para a Assembleia, no sentido de garantir esse aumento que os servidores públicos do setor policial, da polícia civil, delegados de polícia, peritos, agentes, estão a solicitar. E o documento, a minuta, inclui o ofício, que é realmente o ofício com que o governo encaminha o projeto à Assembleia Legislativa. Tenho a satisfação de dirigir-me a vossas excelências para que seja submetido à superior deliberação desse poder legislativo o projeto de lei que dispõe sobre alterações na lei complementar número 13, de 3 de janeiro de 1994. Isso aqui é a minuta do ofício que eles apresentam, até isso eles estão oferecendo, estão dando à governadora um modelo. E também a minuta do projeto de lei, em que a governadora sanciona a lei devidamente votada e aprovada pela Assembleia, caso isso aconteça, número 13, de 3 de janeiro de 1994, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 60. Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida fazem jus à gratificação de insalubridade. E aí o artigo, o parágrafo 1º diz o seguinte. A gratificação de que trata este artigo será calculada sobre o vencimento básico do cargo, nos termos das normas legais e regulamentares pertinentes aos trabalhadores em geral. Revolgam-se as disposições em contrário, etc. Maria Regina Souza, governadora do Estado do Piauí. Então esse é o documento que os policiais estão encaminhando, as carreiras policiais estão encaminhando para a governadora, com o objetivo de que seja apresentado o projeto à Assembleia Legislativa para alterar a lei estadual e restituir aos policiais o direito à gratificação pela insalubridade. Então é mais uma categoria que poderá entrar em greve, porque aí eles vão para essa Assembleia Geral na quarta-feira, caso até lá essa medida não tenha sido cumprida, essa documentação não tenha sido enviada para a Assembleia Legislativa, eles poderão imediatamente entrar em movimento de paralisação e posteriormente em greve. Tony Rodrigues, Além da Notícia.